Tirar esses buracos, essa corrupção, essa roubadeira. Que que é isso? Onde que nós estamos? Agora vem PT. É 22. E agora você não vai no PT não, né? Eu nunca fui naquela merda. Em nome de Jesus, você vai ganhar a fé. Amém. Obrigado, tá? Força e tenha fé em Deus. Fé em Deus, que Deus vai te abençoar e vai dar tudo certo. Fé em Deus. Amém. Força. Obrigado. Porque você merece. Você é que o Iabana é legítimo. Obrigado. Nossa. Aí falou PT comigo, sujou. Eu não voto no 3, porque eu não voto na partida de Lula. Tá certo. Porque se o 3 ganhar, o Lula vai estar aqui. Você não vai votar no PT com essa... Tá louco. Deus no livro de PT. Agora fala até que é cristão, né? Pois então, você vê como é que lindou, né? Não vai votar no PT não, né? Não. Tô vendo você com uma estrelinha aí. Mas isso aí é da Raquel. Ah, tá bom. Beleza? Começa agora o programa de quem é de verdade. Abílio 22. Olha, eu quero parabenizar a todos os professores. Em nome do meu professor José Antônio Lembros, da minha professora Eucida, professora Conceição e de tantos outros professores que passaram na minha vida e mudaram a minha história. Muito obrigado. Você, profissional da educação, conte com a gente. Uma das coisas que nós vamos resolver dentro da Secretaria de Educação são os contratos. Para que os profissionais da educação tenham contrato de 24 meses. Hoje os contratos são de 18 meses. E isso faz muito mal para a saúde financeira do trabalhador. Nós queremos que você seja valorizado e respeitado. TDI vai virar a PDI. É isso mesmo. Nós vamos investir e apoiar o profissional, o professor do desenvolvimento infantil. Vamos ampliar o número de vagas nas creches. Vamos criar uma ótima parceria com a iniciativa privada, com entidades religiosas e com as associações filantrópicas. Vamos desenvolver e ampliar o número de atendimento nas nossas crianças em Cuiabá. Vamos investir em modernização, melhorar o ambiente de trabalho, investir dentro da sala de aula e trazer muita tecnologia. Parabéns, professor, pelo seu dia. Tamo junto e vamos ajudar. A educação no nosso município será das melhores do nosso país. Não quero PT, eu não quero corrupção. Não quero quem fecha com partida de ladrão. Se teu sonho é ver Cuiabá evoluído. Dia 27, tu já sabe, é aberto. CTA diz que é 22. Borada da Serra, disse que é 22. Jardim Vitória, disse que é 22. Lá no Três Barra, todo mundo é 22. No Alvorada, todo mundo é 22. Cidade Alto, todo mundo é 22. Lá no Pilombo, todo mundo é 22. Em Copa Mil, todo mundo é 22. Cuiabá inteira confirmou. É 22. É abrilho. Confia no abrilho. Pra endireitar Cuiabá, é 22. Deu no Estadão. A única pesquisa que acertou o resultado do primeiro turno. Coloca Abílio isolado na liderança. Vamos juntos resgatar Cuiabá. Acabei uma reunião agora há pouco aqui com o nosso candidato aqui, Abílio, prefeito Cuiabá. Depois de uma reflexão ao longo dessa semana, analisando aí as duas opções que a população escolheu para o segundo turno, eu resolvi primeiro, Abílio, votar em você e segundo, também apoiar aí nesse processo de segundo turno a sua eleição. Acredito que o Abílio amadureceu ao longo desse período, de 2020 para agora. Tenho absoluta convicção, Abílio, que você será uma pessoa que vai varrer a corrupção da prefeitura de Cuiabá, que vai trabalhar com seriedade, que vai trabalhar para que nós possamos resgatar Cuiabá, consertar essa cidade e fazer ela se desenvolver como Mato Grosso, como um todo está se desenvolvendo. Então, por isso, vai considerar que você é uma boa alternativa, tem energia, tem vontade, tem fé em Deus. Foi assim que nós consertamos Mato Grosso e acredito que é assim que você vai consertar a nossa querida Cuiabá. Conta com o nosso apoio. Obrigado, governador, com muita seriedade, com muito respeito ao povo cuiabano, buscando a melhoria da nossa cidade, uma cidade que precisa ser rearborizada, uma cidade que precisa de uma mobilidade que funcione adequadamente, uma cidade que tem tudo para desenvolver, quando a prefeitura e o governo se conversam e buscam alternativas melhores para o cidadão. Conte com a gente, eu sou o candidato ainda, mas chegando à prefeitura, a gente vai trabalhar junto para desenvolver Cuiabá. Muito obrigado. Que seja feita a vontade de Deus e da maioria dos cuiabanas, e você terá o nosso voto. Obrigado. Abílio 22, para Cuiabá ser nossa de novo.